Eu sou a escuridão. Eu sou a noite, compadre. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan. Eu represento Anticomics. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o trailer de The Batman. Pra vocês verem aqui, eu tô até vestido a caráter, camiseta, copão na mão, HQ do homem. É do Batman? É do Batman. Olha aí, ó. Top, top, top. É, galerinha. Esse final de semana teve vídeo de Cifandom, trailer novo de The Batman, teve muita coisa no Cifandom. Eu vou fazer um vídeo só pra ele, já, já. Mas o que importa, nesse momento, eu vou comentar sobre o trailer, trazer detalhes que você talvez possa ter deixado passar. Mas antes de qualquer coisa, calma. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like desde já, pra não esquecer que isso ajuda a gente. Você tá ligado que é nóis? Quanto mais vocês fazem isso, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Quanto mais vocês fazem isso, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E ele vai expor o nosso canal para mais pessoas. Objetivando o nosso canal a crescer ainda mais. Olha, eu falei bonito, merece o like, hein? Então, o ejetor, toca pra nós. É, galerinha, eu vou assistir o trailer aqui de novo, porque você tá ligado, né? Não vejo o porquê de não assistir mais uma vez, já que eu vou analisar ele mesmo, então. Vamos contemplar essa obra de arte. Qual é que eu pade? Pate velho. Rapaz, eu preciso destacar, desde já, essa logo vermelha da Warner, da DC. Tá linda, cara. Enfim. Com 3 segundos de trailer, você já fica assim, mano, que porra é essa desse barulho de fita? Aí você se depara com alguém enrolando o rosto de outra pessoa, tá ligado? alguém que a gente chega à conclusão, posteriormente, que é o charada. Já logo de cá, já tem essa cena, No More Lies, escrita no rosto do cara, tá ligado? Porra, bagulho, você é louco. Detalhe interessante, a gente começa a escutar uma voz de fundo e vê uma figura andando, que é o James Gordon. Eu acho que nesse exato momento, quem assistiu, perdeu o argumento de todas as críticas ao James Gordon. Ah, mas por que ele é negro, ele não é grego, não sei o que. Mano, olha a cara desse cara. Quando ele chega na cena do crime, com a cara de, que porra é essa, meu irmão? É o James Gordon, véi. A gente vai escutando essa voz do James Gordon, falando a charada, e a gente vê uma bota, que a gente já deduz que é do Batman. Só que você jamais vai imaginar que o Batman tá ali com a polícia, eis que ele aparece, tá ligado? É muito foda. Outro detalhe, corta pra uma coletiva de imprensa, na qual você vê o James Gordon de plano de fundo, e um cara que deve ser o atual comissário, né? Mano, ele parece muito o Rocking Phoenix, mas enfim, esse é um detalhe relevante. Detalhe muito relevante. O Batson, gosta de chamar ele assim, tava ali tranquilo e calmo, com a sua franjinha, e o seu olho maquiado. Mano, isso é maravilhoso! Em que situação? A gente viu o Batman, que a gente sabe que ele usa a maquiagem no rosto, pra colocar a máscara, pra não aparecer o olho dele. Ele tirava a máscara, e o rosto dele tava sempre sem maquiagem. Em que situação aparecia isso antes? Nunca! Cara, isso é lindo, isso é incrível, isso é maravilhoso! A partir do momento que o Batson, ele pega a sua moto e vai dar um rolê na quebrada, na cachoeirinha, passa ali por um cemitério, ele vai chegando, do que parece abate-caverna, um galpão abertão lá, a gente escuta de fundo a voz do Alfred, que a gente sabe que vai ser o Andy Serkins, bem famoso inclusive. detalhe para esse abate-caverna, bem humilde, enfim. Continua a voz do Alfred, e legal que corta, parece que pro velório do cara que foi morto no início, que é o que dá pra gente deduzir. Por que a gente deduzir isso? No início, tem uma charada pro Batman. Além desse velório, também tem uma charada pro Batman, no peito de um cara que tava dirigindo um carro. Tem esse atentado aí, no velório, e a gente começa a deduzir. Se a pessoa que tá enderezando essas charadas pro Batman, sabe que o Bruce Wayne é o Batman, porque quem tá ali é o Bruce Wayne, não é o Batman. Enfim. Uma parte que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu não esperava nesse trailer, que é a Selina Kyle. Ela já aparece fazendo o que ela sabe fazer de melhor, furtando. Detalhe, que se você reparar nas fitas, que estão no local que ela desce, é a cena de um crime. Possivelmente, é a cena do assassinato do início do trailer. Logo depois, a gente se depara com um galpão, que deve ser galpão de criminosos. Aparece o pinguim, Colin Farrell, que está irreconhecível nessa maquiagem. Cara, o trabalho tá sensacional. Eu precisei rever o trailer umas três vezes pra me tocar que ele era o Colin Farrell. Tá ligado? Mas enfim. E pra mim, a gente chega na melhor parte do trailer. Começa uma voz de fundo. Se você for justiça, por favor não minta. O Bedson é confrontado por alguém na delegacia de polícia. Parece que ele quer bater em alguém. E o Gordon vem, joga ele contra a parede. Corta pra Selina na moto, que provavelmente estava sendo perseguida por ele. Corta pra Selina tretando com o Bedson. E mano, essa frase, ela tem um peso muito significativo. Qual é o preço de você fazer vista grossa? Corta pro mesmo cara no início, que estava com a fita, que explode algo no Batman. E mano, tem essa cena linda aqui, se você realmente é fã do Batman, e se você realmente acredita no trabalho de Robert Pattinson, você pirou nessa cena. Que essa cena é incrível. Os bandidos maquiados, eles devem ser de alguma gangue. O cara que está centralizado ali, você pode até interpretar que ele pode ser uma gangue que faça alusão ao Coringa, pelo sorriso aberto. Não sei. A gente não tem nenhuma menção do Coringa nesse universo. Que é bom relembrar que esse universo não é o universo central da DC. Ele é um universo próprio, igual o Coringa e o Todd Phillips. Mas o fato é que tem essa gangue aí, pode ser uma gangue igual o estilo, estilo a série Gotham, que tem as gangues sem uma, só badernam, até encontrar alguém que os lidera. Pode ser que o Pinguim os lidere, mas enfim, eu falo isso um pouquinho mais pra frente. E mano, o Bedson desce o pau nele. Isso tá muito bom, cara. Ele fala, eu sou a vingança. Meu Deus, irmão. Mano, eu lembro da minha reação quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei assim. Tá, 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 tá top. E o contexto que essa frase foi inserida, com a voz de fundo dizendo qual o preço dele fazer a vista grossa, se ele for realmente um herói que não mentisse. Enfim, muito bem feito. Batmóvel, tunado. A gente tem pequenos takes. Mostra o Batmóvel, mostra o Batman tomando um tiro, aparentemente dentro do galpão com os criminosos. Mostra ele perseguindo alguém que parece ser o Pinguim. Essa cena dele levantando a posse dá um pau no bandido. E os caras começam a se entreolhar. Cara, isso é magnífico, porque você sente o peso da presença, da importância, a imponência do Batman. Não querendo menos prezar o Ben Affleck, mas eu não consegui sentir isso nos filmes que ele apareceu como Batman. Tá ligado? É por isso que eu nunca gostei dele como Batman. Independente de ele fazer piada ou não, acho que ele fazer piada não muda o perfil do personagem. A grande questão, acho que era nessas cenas que exigia mais ação do personagem e ele parecia mais um robô. Mas enfim, essa é a minha opinião. E mano, corta pro logo vermelho. Lindo demais. E aí a gente chega na cena mais enigmática do trailer, que é a Batcaverna de novo, que a gente percebe que é algo simples, é algo ainda humilde pros padrões do Bruce Wayne, do Batman, que a gente tá acostumado porque já nos foi apresentado e ter uma voz falando com ele. Uma voz que a gente dá pra notar que não é do Alfred, mas fica a pergunta de quem será a voz? Do Charada ou de outra pessoa? Dá até pra arriscar o Lucius Fox, não sei. A voz diz, você também faz parte disso? E ele tá a cara dele de Peter Parker, como faço parte disso? A voz responde, você verá. E mano, o trailer se encerra de forma brilhante, velho. no lugar do 2 tá a interrogação insinuando que é o Charada, tá ligado? Tipo, tá foda, tá foda, o trailer tá muito bem feito. Bom, primeira coisa é a seguinte, vocês tem que entender uma coisa, o ambiente no qual o filme foi ambientado. Se caso você ainda não tenha noção, esse filme não é um filme de origem, eu acho que esse filme se assemelha muito ao primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, do Homem-Aranha. Porque ele não conta a história de origem, porque é uma história que todo mundo já sabe, então ele se livra desse fardo de contar a mesma história de novo e de novo, sabe? Ele quebra esse ciclo, esse paradigma, pula isso, todo mundo já sabe como o Batman surgiu, entendeu? Mas poucas vezes foi mostrado o início da carreira dele. É por isso que eu acho que a série Gotham, ela tinha, no meu ver, potencial pra ser a melhor série de heróis já feita. Mas enfim, isso é uma outra história. Então, vale ressaltar que esse filme não é um filme de origem. Ele não vai contar como os pais do Bruce morreram, a motivação do Bruce. Ele vai contar aí o segundo ano do Bruce como Batman. Então, é por isso que, obviamente, ele ainda não tem todos os seus equipamentos, todo o seu material tecnológico. Ele ainda não é um cara experiente como o vigilante. Mas uma coisa que chamou muita atenção e que provavelmente ninguém tinha visto ainda é o Batman cooperando com a polícia, coexistindo com a polícia. Foi o primeiro SUS que eu tomei no trailer. Acredito que você também. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Sabendo que o Bruce Wayne está no início da sua jornada com o Batman, isso significa que os vilões ainda não o conhecem. Então, ele está trilhando o seu caminho, construindo aí toda a sua rivalidade com os vilões. Do mesmo jeito que o Bruce Wayne, o Batman, está sendo construído, os vilões também estão sendo construídos nesse filme. Veja o exemplo do Pinguim, veja o exemplo do Charada, veja o exemplo da Selina Kyle, que tem trajes totalmente diferentes do que a gente está acostumado. E são dois lados de uma moeda. O Batman só existe para parar esses caras. Esses caras só melhoram para evitar o Batman. Então, é um processo gradativo. Entendeu? Bom, o Matt Reeves revelou que essa trama vai ser bem mais pé no chão. Houve até uma, como é que eu posso dizer assim, um comentário de que esse filme seria ambientado nos anos 90, mas smartphones, telas, computadores, nos sugerem que, mesmo que não seja nos tempos atuais, nos anos 2000, é uma coisa bem próxima do que da época que a gente está vivendo. Então, o The Batman, ele não vai carregar esse aí, esse filme de época que a gente imaginava que seria, apesar dele carregar esse tom mais sombrio, mais escuro, parecendo até, não sei se você sentiu esse clima, mas algumas cenas da cidade de Gotham parece uma cidade dos anos 70, anos 60, tá ligado? Vale ressaltar também que o Matt Reeves comentou que esse filme vai tratar muito da corrupção da polícia de Gotham. inclusive vai ter um spin-off destinado só à sujeira da polícia de Gotham. Então, bom, se você parte do pressuposto que esse filme vai falar da corrupção de Gotham e parte do mistério da trama central envolve isso, e a gente sabe que vai ser trabalhado muito a questão do Batman Detetive, então, a gente deduz que vai ter muita coisa relacionada à máfia nesse filme. E quem são os maiores mafiosos de Gotham que a gente já conhece? A gente tem um quadro na parede no qual está que o Maroni foi preso, que é um dos grandes vilões, aliás, que é um dos grandes chefões da máfia de Gotham. E a gente sabe que o Carmine Falcone vai estar no filme também, então a gente pode esperar aí muita corrupção da polícia relacionada à máfia. E nesse mesmo take, aliás, nessa mesma cena, um pouco antes, a gente vê o quadro na parede com muitos cortes de notícia relacionado ao Don, Deve ser o Don Mitchell, o prefeito de Gotham, que provavelmente ele deve ter sido preso algumas vezes, solto, está escrito com sangue, lies, mentiras, então provavelmente a pessoa assassinada deve ter sido o prefeito, obra do, possivelmente, do Charada. Eu vi muita gente associando esse visual do Charada ao Rush, o silêncio, muito em conta da animação Batman Rush, que na animação o Charada assumia o cunho de silêncio, só que isso é diferente da HQ, na HQ é o Thomas Elliot, então acredito que não era o silêncio, não era o Thomas Elliot, era realmente o Charada, por mais que ele tenha esse figurino diferente do que a gente está habituado, o Matt Reeves mesmo disse que seria uma versão alternativa, então a gente não tem que esperar aquela versão clássica, da cartola, do terno, cheio de interrogações, a bengala e tal, mas dá para deduzir que é o Charada, já pelo envelope do bilhete para o Batman, está em verde a codificação, enfim, é o Charada. Em relação ao Charada, mais um detalhe que vale a pena ressaltar, que ele vai ser interpretado pelo Paul Dunn, e nesse bilhete que ele deixou para o Batman, repare que tem uma coruja com a mensagem estampada, então pode ser uma referência à coruja das corujas, certo? Então galera, eu acho que o grande clímax desse trailer é descobrir, foi essa dúvida que eles deixaram na nossa cabeça, se o Charada realmente sabe quem é o Batman, ele vai dando indícios durante o trailer que ele conhece o Batman, que ele sabe onde o Batman estará, sabe como chegar no Batman, então a gente tem a impressão de que o Charada sabe que o Bruce Wayne é o morcego. Dá para chamar atenção também ao detalhe da franjinha dele, você pode pensar porra, ele está parecendo um emo e tal, só que mano, é questão de caracterização, questão de lógica, ele está no início da sua carreira, então ele está aprendendo a lidar com essas coisas, então eu acho que ele pensou dessa forma, ele jamais imaginar que um playboyzinho de franjinha, desleixado, ele seja comparável a um vigilante noturno, então eu creio que é isso que está inserido na cabeça de Bruce Wayne. Bom rapaziada, eu acho que isso era isso, acho que deu para sintetizar a maioria dos detalhes, easter eggs escondidos durante o trailer, dentro do trailer, se eu deixar escapar alguma coisa, deixe aí nos comentários, me digam o que vocês acharam do trailer, porque eu praticamente enfartei e gostei demais, infelizmente eles vazaram o trailer antes da hora, é uma coisa que é desagradável, acabei não vendo vazado, porque eu estava meio ocupado no serviço, vi na hora do painel, deixei o notebook do Patreon lá, apostos, e mano, foi uma coisa incrível, eu nunca vi a pastelaria parar em frente ao computador, e foi nesse dia, nesse domingo, para ver o trailer do The Batman, incrível, e eu vou deixar o vídeo que eu fiz sobre o farol, o filme que o Robert Pattinson estrelou com o dinâmica da Fou, nesse vídeo eu falo da atuação do Robert Pattinson e o quanto eu tenho certeza e confiança no trabalho do Robert Pattinson e como ele vai calar a boca de quem acredita nele, então, se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha aqui no vídeo do farol e veja o que eu achei do filme, se você não assistiu o filme, assista e veja a atuação do Robert Pattinson que o seu preconceito vai cair por terra, tá certo? Rapaziada, muito obrigado para quem ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok também, tá certo? Nos acompanhe aí e de resto, fique na paz de Matthew Reeves, amém. Cara, solta um peido no final do vídeo, lamentável.